11 horas e 4 minutos, estamos de volta com o nosso programa da comunidade, você que tem do outro lado fica ligado que a gente vai receber, a gente já está recebendo aqui nos nossos estúdios o candidato Eduardo Braga do PMDB que vai conversar conosco aí sobre todos aqueles assuntos que a gente tem debatido aqui durante toda a semana anterior e já começamos essa semana também aqui falando sobre política, falando sobre a eleição 2017 que vai acontecer no estado no dia 7. E a gente está recebendo hoje aqui o candidato Eduardo Braga para mais uma rodada de entrevistas, TV em Tempo, eleição 2017. A coligação é PMDB União pelo Amazonas, a gente está recebendo aqui o candidato Eduardo Braga, um bom dia, tudo bem candidato? Tudo bem, bom dia a você, eu quero mais uma vez lhe cumprimentar pela forma talentosa com que você faz o programa e cumprimentar a Rede em Tempo porque eu acabo de saber que a Rede em Tempo está em mais de 30 municípios no interior do estado do Amazonas, portanto eu quero mandar aqui um beijo muito carinhoso a todo o povo do interior e da capital que nos assiste nesse momento. E a expectativa é que até o fim do ano nós estejamos nos 61 municípios. Glória a Deus. Se Deus quiser estaremos lá. Só para você que está em casa relembrar as regras da nossa entrevista de hoje, eu vou pedir para o Gesiel colocar aqui na sua tela, para você ver aí na sua casa, o cronômetro de 15 minutos. O candidato vai ter 15 minutos para falar sobre os assuntos que a gente vai questionando para ele aqui. E depois de fim desses 15 minutos, ele vai ter mais um minuto para fazer as considerações finais e conversar diretamente com o eleitor, com você que está em casa. São 11h06, vou pedir para rodar o cronômetro e vou entrar na primeira pergunta. Nós iniciamos hoje o programa da comunidade, eu falando aqui os destaques, e um dos destaques foi a apreensão de 200 quilos de drogas no porto de Manaus. Qual é a sua proposta para trazer segurança para o Amazonas, principalmente nessa região que muita gente usa para fazer o tráfico interestadual de drogas? Márcia, primeiro, não ter acordo com bandido. Eu acho que o lugar de bandido é na cadeia. Segundo, nós queremos voltar a valorizar o policial militar e o policial civil, recriando a data base que eu criei como governador e, lamentavelmente, os meus sucessores não cumpriram, fazer as promoções e o reajuste salarial na data base, dar condições de trabalho. Hoje o policial militar, sequer fardamento tem. Ele não tem armamento adequado para enfrentar a bandidagem que está hoje instalada, enquanto o bandido tem fuzil, ele tem uma .40 com pouca munição. Portanto, investir no policial militar, na polícia civil, na criminalística, na formação de bons inquéritos policiais para que eles possam ser condenados de justiça e, assim, nós reestabelecermos ordem, paz e segurança. Além disso, fazer uma ação cooperada entre polícia militar, polícia civil, polícia federal, Força Nacional e Forças Armadas, num comitê de gestão de crise na segurança, aonde a informação e o planejamento seja compartilhado e nós possamos combater na fronteira a entrada das drogas e das armas e colocar um policiamento ostensivo na capital e no interior, nas ruas. O local e o dever do policial é estar ostensivamente nas ruas. A minha ideia é trazer policiais da reserva para fazer as funções administrativas e pegar 100% da tropa e do efetivo da polícia militar e colocar no policiamento nas ruas e 100% dos nossos policiais civis funcionando como policiais e não como vigia de DIPs. A outra questão é reequipar os DIPs na capital e as delegacias no interior do estado do Amazonas. Agora, combater a droga e a insegurança pública passa também por políticas sociais. Políticas sociais que vão desde o jovem cidadão, que coloca o nosso aluno de manhã e de tarde na escola e dá uma bolsa de estudo para que a família possa estar estimulada a manter o aluno na escola e, ao mesmo tempo, retomar o programa de escolas de tempo integral. Portanto, com o programa Jovem Cidadão, escolas de tempo integral que estão abandonadas, com o CETAM e com o fortalecimento, a expansão e a melhoria da UEA, nós garantiremos aos nossos jovens uma perspectiva e uma alternativa ao crime. A forma de dizer não às drogas é mostrar que o nosso jovem pode ter uma vida melhor através da educação, através do trabalho e através da formação técnica que lhe assegurará uma vida melhor. O senhor pensa em fazer esse trabalho também com a família, considerando que, por exemplo, durante todas as vezes que a gente apresenta o programa, a gente vê que tem jovens que até tentam entrar na educação, ter uma boa educação e os pais já são pessoas que já estão envolvidos na criminalidade, já estão envolvidos com o tráfico de drogas. Como é que vai ser esse atendimento à família? Nós tínhamos criado um programa chamado Ame a Vida, que tinha psicólogos e assistentes sociais linkados ao programa Jovem Cidadão. E com esses psicólogos e assistentes sociais, nós conseguíamos fazer um trabalho dentro da família para que o jovem fosse motivado pela família a ficar na escola. Até porque, estudando, ele trazia recursos para dentro de casa. E ele se preparava de uma forma correta para a vida. Portanto, é como eu disse, nós teremos que ter, de um lado, uma polícia que não faz acordo com o bandido, um Estado que não faz acordo com o bandido, um sistema prisional que não está entregue a uma humanizare, que fatura 1,3 bilhões de reais. É um escândalo e nos entrega uma chacina, como nós vimos no final do ano, e que, lamentavelmente, recebe como prêmio um aditivo e uma prorrogação de contrato. Se Deus e o povo nos der a oportunidade de chegar ao governo, imediatamente iremos cancelar este contrato, estabelecer com o Ministério Público Federal e Estadual um termo de ajustamento de conduta e vamos retomar a organização do sistema prisional com a presença do Estado, da polícia e da política pública de segurança. E, do outro lado, educação, políticas sociais, cuidar das famílias. Governar é cuidar das famílias, é cuidar das pessoas. E é por isso que eu acredito que o Amazonas tem jeito na segurança, tem jeito na educação, tem jeito no desemprego, tem jeito na saúde pública, que está outro caos. E é por isso que eu e o Marcelo Ramos estamos pedindo voto no 15, no dia 6 de agosto. O senhor acabou de falar sobre geração de emprego e renda, tem falado agora sobre essa questão de cursos profissionalizantes, trazer essa educação aí, esse preparo para o adolescente, para que ele entre na vida adulta, já preparado tecnicamente. Como é que o senhor, qual a sua ideia para poder gerar emprego e renda, vendo a crise do jeito que está, e principalmente na capital e no interior do Estado também, que a gente sabe que o pessoal do interior também está passando por muita dificuldade, por geração de recursos e também emprego. Márcia, gestão. Primeiro, controlar os gastos públicos. Segundo, baixar os impostos. Nós queremos baixar os impostos do leite, do arroz, do feijão, do açúcar, do gás de cozinha, do óleo diesel, da gasolina. Para quê? Para baixar o custo de vida. Baixando o custo de vida, sobra mais dinheiro no bolso das pessoas. Esse dinheiro vai para o consumo. E esse consumo faz com que as pessoas produzam mais. Produzindo mais, geram mais empregos. Outra forma é você encaminhando um novo projeto de incentivos fiscais para o polo industrial de Manaus, que agora vai até 2073. E nós precisamos dar a oportunidade de atrairmos projetos estratégicos, que gerem emprego e renda, para que nós possamos voltar a viver no polo industrial, aquilo que vivemos no meu governo. Nós tínhamos 130 mil trabalhadores de carteira assinada no polo industrial. Hoje, são pouco mais de 70 mil. Nos últimos 12 meses, perdemos 30 mil empregos no polo industrial. E para o interior? Para o interior, nós queremos apoiar a agricultura familiar, com financiamento, com implementos agrícolas, com casa de farinha, com motor rabeta, com garantia de sementes e de compra desses produtos para merenda escolar. Na minha época, nós comprávamos a merenda escolar do produtor do interior do estado, gerando, portanto, recurso para o agricultor no interior. Nós comprávamos o pescado do produtor, do pescador do interior do estado, gerando recursos para o pescador. E mais, agora nós queremos colocar para funcionar todas as fábricas de gelo que estão paralisadas nos portos que foram construídos no interior do estado. São 35 fábricas de gelo, fazendo com que o gelo fique mais barato para o pescador, o diesel fique mais barato para o pescador, a gasolina fique mais barata. E, por fim, nós queremos trabalhar em duas áreas, que é manejo florestal, para nós podermos produzir madeira de forma legalizada, e aí produzirmos emprego na extração da madeira, no beneficiamento da madeira no interior do estado, e, ao mesmo tempo, estimular a mineração. A mineração é um caminho importante que nós podemos fazer com tecnologia e com responsabilidade, respeitando o meio ambiente, mas dando oportunidade de emprego e renda para o homem do interior. Então, uma das suas alternativas para gerar emprego e renda é preservando o meio ambiente, fazendo extração de madeira e fazendo extração também de minério. É, de forma manejada. Você faz isso com critérios, tecnologia. O governo do estado, hoje, tem essa tecnologia. O Zona Franca Verde vinha tão bem. Nós já estávamos tão perto de consolidar isso. E os meus sucessores, e o Zé Melo, acabou com isso. Vamos falar de esporte rapidamente para poder entrar no tema de saúde. O senhor acredita que investir no esporte, tirar os adolescentes das ruas, dando essa outra alternativa para eles, pode também motivar esses adolescentes a entrar no caminho certo, entrar, ficar fora, longe da criminalidade. Claro, Márcia. Eu sou fruto disso. Eu pratiquei esporte na minha infância e adolescência. Eu estimulei e estimulo o esporte dentro da escola. E o jovem cidadão e a escola de tempo integral, Márcia, é também atividades esportivas dentro da escola no contraturno. Portanto, uma das propostas que nós temos é de trazer de volta para dentro das escolas os professores de educação física, ocupar esses jovens fazendo atividade física, mas não apenas atividade física, também fazendo atividade cultural. Esse jovem pode fazer música, ele pode fazer teatro, ele pode fazer dança, ele pode ter laboratório de informática, ele pode ter inclusão digital, ele pode ter acesso a uma língua estrangeira. Ou seja, valorizar o futuro, a preparação, a qualificação. Márcia, você não é o talento que é hoje se não fosse a sua qualificação, que é permanente, a sua reciclagem que é permanente. Eu não seria o que sou hoje se não fosse a minha dedicação. Aquilo que nós queremos para nós, para os nossos filhos, eu quero para os filhos do Amazonas. Saúde, nós temos três minutos, quase quatro minutos para falar sobre saúde. O maior caos que nós temos hoje no Amazonas é uma vergonha a situação da saúde pública. Falta remédios para drapo químico-cirúrgico, filas intermináveis, seja para fazer exames, seja para fazer consultas, seja para fazer cirurgias. E no interior os hospitais estão literalmente abandonados, hospitais que eu construí. Portanto, eu quero assumir aqui um compromisso de, em 120 dias, zerar as filas de cirurgia, de consultas especializadas e de exames especializados. Se São Paulo pode, por que Manaus não pode? Por que o Amazonas não pode? Pode, é gestão, é pulso firme, é compromisso. E nós queremos reabastecer os nossos hospitais. Além disso, nós queremos avançar. Porque eu tornei os CAICs em média e alta complexidade com pediatras e com outras especializações. Eu tornei os CAIMs em alta e média complexidade com geriatras e também com centros de reabilitação. As nossas pessoas com necessidades precisam de centros de reabilitação. Humanizar a saúde, respeitar a aplicação do dinheiro público. Com gestão e firmeza, tenho certeza que trará de volta o respeito dos trabalhadores da saúde, que são verdadeiros heróis e a confiança do povo numa saúde pública que voltará a funcionar e nós vamos zerar as nossas filas que são desumanas. Eu tenho dois minutos, eu queria te dar alguns dados. No Adriano Jorge, Márcia, no Adriano Jorge, Hospital Adriano Jorge, que eu concluí que era uma obra inacabada, 65% daquela obra foi concluída por mim. Eu equipei o Adriano Jorge. Hoje, 4.925 pessoas estão na fila por uma cirurgia ortopédica. Guarde esse número. Isso é um desrespeito. Você sabe quantas mil consultas especializadas estão na fila esperando por uma resposta do CISREG? Mais de 80 mil. Só oftalmologia. E oftalmologia é a diferença entre a criança aprender mais ou aprender menos na escola. É a diferença entre o motorista enxergar bem ou enxergar mal e poder matar uma pessoa. Existem 8 mil amazonenses na fila de consultas especializadas de oftalmologia. Na área de dermatologia, câncer de pele, são 4.500. Isto é uma vergonha. Este é o caos, é a herança do governo Zemelo e daqueles que apoiam um dos candidatos que disputam essa eleição. Portanto, eu quero dizer a você, se você quer tirar o Amazonas do caos na saúde, tem jeito. Você vota no 15, do Eduardo e do Marcelo. Nós temos uma proposta, um projeto e um programa emergencial para tirar o Amazonas do caos na saúde pública. Você que está acompanhando o programa da comunidade, a gente está terminando os 15 minutos que foram concedidos aqui para o candidato Eduardo Braga vai falar sobre todos os assuntos que a gente lidou aqui, sobre segurança, saúde, educação. Falou sobre regime integral de atendimento ao jovem, à criança, ao adolescente. E a gente está trazendo para você aí esse finalzinho da entrevista com a redução dos 12 segundos que ainda restam aqui. E a gente vai ter mais um minuto para poder o candidato falar direto com o eleitor, falar com o telespectador que está acompanhando o programa da comunidade e fazer as considerações finais. O candidato Eduardo Braga, do PMDB, da coligação União pelo Amazonas. Vou pedir para colocar o cronômetro de novo aqui no minuto. Para a gente mostrar para quem está em casa aí, ok, um minuto. Candidato, agora o senhor tem mais um minuto para falar direto com o telespectador. Eu quero falar sobre o desemprego. Porque o desemprego, tal qual a saúde, a segurança, a educação, é hoje um dos maiores problemas. Nós queremos baixar o ICMS do arroz, do feijão, do sal, do açúcar, do leite, do gás de cozinha, do combustível, óleo, diesel e gasolina, para que você possa ter um custo de vida mais baixo. E que você possa, portanto, ter mais dinheiro para consumir e gerar mais emprego. Quero fazer uma lei que possa atrair investimentos para o polo industrial, voltando a gerar os 130 mil empregos. O eletroeletrônico está voltando devagar, mas o polo duas rodas está paralisado. No interior, manejo florestal, valorização da agricultura familiar e do pescador. É assim que nós vamos voltar a gerar emprego e preparar o Amazonas com educação para um futuro que seja de desenvolvimento, progresso e esperança. Tem jeito? Vote 15. Cromometrado. 11 horas e 22 minutos. Candidato, mais uma vez, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, para a gente ter essa conversa de 15 minutos. Eu que agradeço. Foi pena que passou rápido, mas quero deixar um abraço muito carinhoso a você e a todo o povo do Amazonas, pedindo que Deus ilumine e dê sabedoria ao nosso povo para escolher certo no dia 6 de agosto. Você que está aí do outro lado acompanhando o programa da Comunidade, são 11 horas e 23 minutos. Amanhã a gente encerra a nossa rodada de entrevistas com a candidata Rebeca Garcia, que vem amanhã aqui também conversar sobre todos esses assuntos que a gente está lidando aí durante essas duas semanas. Você que está aí do outro lado acompanhando o programa da Comunidade, continua ligado conosco, são 11h23 e participa com a gente no 3307-3951, 3307-3952. Agora você que está aí do outro lado vai ficar ligado numa dica para a gente aqui, para a gente que está aqui conversando com você e para você que está aí do outro lado. Vem cá comigo, vem. Você que é mulher precisa se prevenir contra a osteoporose, não é não? Você sabia que a osteoporose é uma doença silenciosa que enfraquece os ossos, provoca dores, deformações na coluna e é uma das principais causas de fraturas. Por isso você não pode tomar qualquer cálcio, não. Para prevenir a osteoporose, tome calcitrã. Dá uma olhada aí nesse depoimento. O meu médico falou que à medida que o tempo vai passando, a gente vai perdendo massa óssea. E ele me pediu uma reposição de cálcio. Comecei a tomar calcitrã, voltei ao médico, refiz os meus exames e a reposição está dando resultado. Calcitrã é ótimo. Viu só? Com apenas um comprimido ao dia de calcitrã, você repõe as suas necessidades diárias de cálcio e vitamina D. E se você precisa de uma reposição de cálcio ainda mais rápida e eficaz, tome calcitrã MDK. Esse aqui, gente, milhares de pessoas já se beneficiaram tomando calcitrã. Tome calcitrã você também. O cálcio certo para você não se arrepender depois. Calcitrã está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais na rede de drogarias Farmaben. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troque de farmácia, mas não troque calcitrã por outro cálcio. São 11 horas e 24 minutos. Você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, continua ligado com a gente aqui pelos nossos telefones 3307-3951 e 3307-3952. Nosso WhatsApp também está conectado com você no 99153-7959. É o telefone que você manda sua foto, manda seu recado, manda sua mensagem, faz o seu vídeo também. Fica ligado conosco aqui no nosso programa. Olha só, gente, a gente aproveita aí que está nesse embalo falando de eleições. O TRE, o Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, está realizando treinamentos para os técnicos que vão transmitir os dados das urnas eletrônicas da eleição suplementar 2017 lá em Parintins. Quem traz os detalhes para a gente aqui na tela é o Tadeu de Souza. Tadeu. Bárcia, nós estamos aqui no cartório da 4ª Zona Eleitoral. Aqui está acontecendo o treinamento das pessoas que vão manusear as urnas eletrônicas, as cargas, as cargas não, vão manusear os dados das urnas eletrônicas que serão utilizadas na eleição suplementar do próximo dia 6 de agosto. Mostra aqui imagens de Henrique Apossino. Essa moçada toda aqui está aprendendo. Dá um adeusinho aí para agora, moçada. Isso, olha aí. Todo mundo está aprendendo. São alunos do IFAM, é isso? São alunos do IFAM. E quem está ministrando essa orientação é o Bardini, né? Breitini. Breitini. Olha, nome difícil, esse branco. Você gostou do nome dele? É, não era para passar. Tá certo, tá bom então. Vamos lá, Breitini. Fala para a gente o que a turma está aprendendo. Deixa eu mudar aqui de posição. O que a turma está aprendendo aí, né, aqui no TRE? Boa tarde. Essa turma aqui, ela é composta de técnicos de urna e técnicos de transmissão. É o pessoal que vai às zonas rurais e também atuar no polo de Parintins para garantir que as mídias de resultado sejam geradas corretamente, o que vai conter essas mídias de resultado, os dados referentes ao resultado da eleição para cada sessão. O que acontece é que eles estão fazendo esse treinamento porque eles vão, muitos deles vão transmitir a partir das zonas rurais. Então, eles estão agora se preparando para isso. Estamos montando e desmontando urna, adotando procedimentos de contingência, desmontando baterias, substituindo baterias, a impressora térmica também. A gente está fazendo procedimentos de suporte à eleição no dia, caso aconteça alguma contingência. Agora, se de repente der uma pane no equipamento desse? Estamos treinando aqui e a moçada está afiada para que a gente possa dar o resultado da melhor forma, mais rápida e mais segura possível. É para isso que a gente está hoje fazendo esse treinamento. E vai se estender, inclusive, durante a semana inteira, da semana que vem. Durante a semana que vem inteira. Beleza, deixa eu ver uma coisa aqui. Isso aqui é um pendrive, numa forma diferente, que contém todas as informações do dia da votação, é isso? Isso, a princípio ela vai formatada, ela vai vazia. Isso se chama mídia de resultado, a gente vai encaixar ali. E no fim da votação, no momento que o mesário vai fechar a sessão, no fim do trabalho, ele vai ser salvo, os dados aqui dentro. E é quando vai atuar a equipe, transmitindo esses dados online para que o TRE possa fazer as apurações. Está legal, está aqui, portanto. Terminou a votação, Márcia. Este pendrive contém todos os dados da votação e é da parte dele que é transmitido, que são transmitidos os resultados, é transmitido a votação, os dados da votação da secção que foi trabalhada. Bom, deixa eu me posicionar melhor aqui, deixa eu te falar com uma das participantes do treinamento, como é o teu nome completo? Rubiel Cavalcante. Primeira vez que você está participando de uma eleição, desta forma? Sim, é a primeira vez que eu estou trabalhando, né, aqui como estagiária do TRE. A maioria das pessoas que estão aqui são técnicas, informática, estudantes do IFAM. Então, é a primeira vez que a gente está nessa área e fazendo treinamento, né, para que no dia da eleição tudo ocorra bem e a gente fica fazendo a substituição de bateria, verificando tudo, porque se acontecer algum problema a gente já vai dar o suporte na hora dos trabalhos para as pessoas que tiveram, né, o mesário, o presidente da mesa, o secretário, todo mundo que estiver ali participando da eleição. Muito obrigado pela sua participação aqui no programa Agora. Volto com você aí no estúdio, Márcia. Obrigada, Tadeu de Souza. E a gente continua aqui acompanhando todas as notícias dessa eleição 2017, eleição suplementar 2017. Tadeu de Souza continua informando a gente, a gente vai trazer informações de como está essa chegada das urnas no interior, todo esse treinamento que já está acontecendo e também vamos trazer daqui a pouquinho informações aqui da capital. São 11 horas e 30 minutos. Você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, vamos lá conversar com ela, que a Giane já está aqui. Eu estava perguntando da Giane se os batons da Bruna Tavares todos são mate. Todos são? A maioria são batons líquidos mate, né? Tem também os embala, eu trouxe aqui, né, a maioria são os líquidos, mas tem alguns com brilhinho, né? Com glitter. Com glitterzinho, quem gosta de um brilho mais sutil. E o que você preparou aqui especialmente para a telespectadora do programa da comunidade? Outro kit recheado aqui de coisas boas para deixar as mulheres benditas. Olha, tem sombra, batom. Isso aqui é o quê? Isso aqui é, porque eu trouxe um cílio, né, uma caçadinha de cílio, aí veio a colinha também. Olha isso, gente. As mulheres benditas aqui, a cola, vem o pincel para espumar, primer, sabonete líquido para higienizar a pele, hidratante. Hidratante e tudo. Máscara de cílios, está bem completinho. Batom latica, que eu adoro. E o latica, que não pode faltar, né, Márcia, que é o nosso carro chefe. Não pode mais faltar nem aqui, nem aqui nos meus beijos. Exatamente. Então, esse aqui é o kit para você que está em casa, viu, acompanhando o programa da comunidade. Esse aqui é o nosso agora premiado de hoje, tá? Então, o que você vai fazer? Vai ligar o 3307-3950 e vai dizer, quando eu disser alô, você não vai dizer alô, você vai dizer três elefantes, um novo conceito em maquiagem, tá? Porque agora a Três Elefantes está investindo pesado nesse segmento, setor de maquiagem. Lá você encontra todas as grandes marcas em maquiagem, tem Vult, Maybelline, todos os tipos de pincéis. Você está vendo aí, olha, todas as marcas, as últimas marcas, as marcas que mais fazem sucesso, Max Love, Latica, que eu adoro, adorei os batons Latica, já quero todos para mim. E lá na Três Elefantes você também encontra artigos de presente. Além de fazer os kits de maquiagem para presentear, você também encontra outros kits, outros presentes para você poder agradar a pessoa da sua vida, a mulher da sua vida. Agora, Ajeane, ainda está com os 10% de desconto para quem disser que assiste o programa? Ainda sim. Toda a sua compra, só é chegar lá e dizer, eu sou telespectadora do programa agora, da Márcia, e já tenho garantido os 10% de desconto. Então, olha, além de você levar para casa esse super kit das ganhadoras do nosso programa da comunidade de hoje, não ganhou, não conseguiu acertar aqui o Três Elefantes, o novo conselho de maquiagem, pode correr lá na Três Elefantes agora. Agora não, depois de acabar o programa, né, Ajeane? Depois de acabar o programa, vai lá e diz assim, assistiu agora, assista a Márcia, assista agora todos os dias, eu quero 10% de desconto, que seus 10% estão garantidos. Ligue 3307 3950, 3307 3950, a gente vai para o intervalo, daqui a pouco a gente está de volta, não sai daí não.